Na conta dos envolvidos ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos ela bebe whisky e toma bala Na conta dos envolvidos ela bebe whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos, ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos, ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos, ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos, ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos, ela bebe o whisky e toma bala Eita cachorrona, me pede tapar no canal Na conta dos envolvidos, ela bebe o whisky e toma bala